A gente agora traz uma boa notícia para os consumidores. A inflação desacelerou no mês de agosto e os preços dos gêneros alimentícios baixaram aqui na capital. Quem vai às feiras e mercados agora pode economizar um pouco mais. Quem faz feira diariamente se acostumou com o preço alto de algumas frutas e verduras. Não faz muito tempo, por exemplo, que o vilão da cesta básica era o tomate. Mas uma pesquisa do IBGE aponta uma grande redução de preços a partir deste mês de setembro. Tudo isso graças ao aumento de oferta nos pontos de venda. Cidades como Campo Grande, Aracaju, São Luís, Rio de Janeiro e Porto Alegre já tiveram uma baixa nos preços de batata, tomate e várias hortaliças. A porcentagem de queda é de mais de 6%. E com isso a demanda para quem compra e para quem vende é muito boa. Aí a gente está comprando, graças a Deus, um preço bom para revender para os nossos clientes, com preço bem acessível. E está vendendo bem? Graças a Deus está vendendo legal, né? Conforme o preço cai aqui, a gente paga um preço menor também. E a procura está grande? Está grande, está vendendo bem. O preço pode ter ficado bom para os feirantes que até aprovam essa redução. Mas alguns consumidores ainda não estão satisfeitos. Segundo informações, cebola, batata e tomate, que o que você compra diariamente, baixou o preço. Tu sentiu essa diferença? Abaixou um pouco só. Ainda não totalmente. A maior redução aconteceu no preço de tomate e batata. A queda foi de 24% e de 9%. O tomate, que antes estava sendo vendido a R$ 6,00 o quilo, você já pode encontrar a R$ 3,50. A batata, que antes custava R$ 5,00 o quilo, agora está de R$ 4,25. Então, vamos aproveitar a safra e boas compras! Agora sim, eu vou ao vivo para o passo a passo, lá no Porto, no centro de Manaus, para saber com o Juliano Couto quais são as atrações desse sábado, hein, Ju? Boa noite para você! Olá, Mariana! Boa noite para você! Boa noite a todos que acompanham a TV em Tempo nesse momento. Olha, quem está no palco agora é o cantor Santa Ela, que faz a sua apresentação aqui na plataforma Moucher. Mais além do Santa Ela, vai ter Márcia Novo, Guto Lima e, claro, duas atrações nacionais. Zé Capagodinho deve subir ao palco por volta de 9 horas da noite. E às 10h15 a gente vai ter outro show nacional, que a gente vai comandar aqui o Minayker e os Caramelos. E aí a gente tem toda a programação aqui da prefeitura em dois palcos. Tem um outro palco aqui próximo, que é o palco Banana, onde também a gente tem atrações locais. E amanhã continua a programação para as crianças, com o famoso passinho, com a Raila Araújo, o Lorenzo Forte e a Marcela Bartolo. E olha só, quem precisar vir ao centro de carro, precisa saber que pode estacionar na Saldanha Marinho ou então na Eduardo Ribeiro. Vai ter ônibus até 1h da manhã, que é quando está prevista aí encerrar o show aqui no centro da cidade. E olha, Marina, quero aproveitar para fazer um convite para você que está aí no estúdio. Quando acabar o Jornal em Tempo, aproveita e dá uma aproveitada aqui com a gente. Corre para cá para aproveitar a noite, porque tem muita coisa bacana. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. Já já a gente se encontra por aí. Olha, um homem foi atropelado hoje de madrugada em frente ao clube municipal. Esse acidente foi na Avenida Torquato Tapajós. A vítima foi identificada como Rai Alves de Alencar. Segundo testemunhas, o homem saiu de um bar e tentou atravessar a rua quando foi atingido por um carro modelo Gold, cor branca. O condutor, que não foi identificado, abandonou o veículo e fugiu. O corpo da vítima foi levado para o IML, na Zona Norte de Manaus. E um acidente deixou um morto na rodovia Manuel Urbano, no município de Manacapuru. Polícia procura identificar e prender o mototaxista que atropelou e matou Joel Memória da Mota, de 21 anos, na Avenida Manuel Urbano, no bairro Morada do Sol, município de Manacapuru, região do Baixo Solimões, na noite desta sexta-feira. Segundo essa feirante, é constante o número de acidentes com vítimas fatais que ocorrem neste local. É acidente, morte, já aconteceu muito aqui já. Por causa dessa encruzilhada aí, né? O pessoal vem e quer atravessar, que nem aconteceu com o rapaz agora, né? Os parentes de Joel estão revoltados com essa tragédia e pedem justiça para este caso. Eu peço justiça, mano. Eu daqui da terra pode até falhar, mas eu sirvo um Deus do impossível. Tenho certeza que ele vai agir para a minha família. A investigação está a cargo da Polícia Civil de Manacapuru. Triste, né? O comércio está usando a Semana da Pátria para chamar a atenção do consumidor oferecendo descontos. É o evento Semana do Brasil. Aqui em Manaus, muitas lojas aderiram a essa iniciativa. O mês de setembro tem pouco apelo promocional, mas tudo isso pode mudar com a criação da Semana do Brasil, uma iniciativa do governo federal para alavancar as vendas neste período. As lojas de Manaus aderiram ao novo formato e devem baixar os preços até o dia 15 de setembro. A gerente desta loja colocou os produtos em promoção já neste feriado de 5 de setembro. Já pensando no feriado, a gente antecipou um dia as promoções para a gente poder aproveitar esse público que vem no shopping. Nesta outra loja, que atende clientes com produtos classe A, os descontos serão de 60%. Mas além disso, a gente tem peças na loja a partir de R$ 99,00, bolsas a partir de R$ 199,00, os preços já estão bem convidativos. Tatiana é responsável por esta loja de acessórios femininos, que em optar por bolsas e sapatos, também terá desconto de 60% em cada peça. Eu achei bem interessante essa ação do próprio governo com relação a essa Semana da Pátria, porque realmente em setembro não tinha nada de data comemorativa que trouxesse o consumidor para o shopping. O Ministério do Turismo quer criar a Semana do Brasil como um evento definitivo no país. A exemplo do varejo norte-americano, que costuma realizar promoções em feriados nacionais. A seguir, desfile cívico-militar marca o dia da independência do Brasil. Agora são 18 horas e 38 minutos. A gente volta já já.